Onde é que pintou a revista aí que você posou pelado? Que revista? Ah, eu brincando com o Evandro do Arte Popular, o Leandro Learte. Tô do teu lado, viu, Leandro? Tem muita história. O Leandro Learte e o pessoal do Arte Popular, né? A gente jogava bola juntos. Os jogadores sempre andam com, né? A gente sempre foi envolvido com isso. E aí, uma brincadeira, tinha uma banda lá na Bahia chamada... É... Quebradeira. Que ano que foi isso aí? 98, cara. Acho que 9. Não, não. Eu saio em 99. A revista eu faço em 98. Aí, na brincadeira, aquilo que eu falei pra vocês, eu ganhava 25 mil no Corinthians. E tinha um cara chamado Levi, que era o diretor da revista, o nome da revista, tá lá. Aí tinha esse cara, um menino chamado Alex. Ele tá jogando o Marcelinho do Sem Compromisso, o pessoal do Arte Popular. Um racha dos caras, né? Pessoal do Netinho, todo mundo. E eu tô lá bebendo com os caras. E aí tá o papo. Pô, Alex posou no, não sei o quê, papai. Aí os caras começaram, tomando cabineiro, eles falaram, jogador não tem coragem, jogador não tem coragem. Aí eu comecei a botar o dinheiro oposto. Me dá 80 mil. Na resenha? Na resenha, me dá 100 mil. E tá o Levi, o nome da revista. 100 mil, você sai? Sai. Eu não te dou 100, eu te dou 80. Eu tô achando que é brincadeira. E eu ganho o quê? 25 por mês. Ele fez um cheque de 80 mil e jogou na mesa. Na frente, todo mundo. Tá aí. Quero ver se ele toma. E você escolhe o dia que você quiser fazer. Eu de fogo, eu peguei o cheque. Depositei o cheque, 3 salários e mais 5 sobrana. A porra cantou. Ele me fudeu. Porra, eu tô voando. Eu sou o melhor jogador do Camargo Paulista. Eu não vou pra Copa. Começo o brasileiro, pá, o Corinthians liderando, pá, pá. Porque eu falo assim, em 98, 99, o Corinthians seria campeão de pontos corridos. Ou, como foi a forma, de mata-mata. A gente liderou dois anos seguidos. Dois anos seguidos. Porra aí, velho. Ah, tem que fazer a foto, tem que fazer a foto, tem que fazer a foto. O dinheiro, você já ganhou. Ah, marcou um dia. E alguém já sabia no clube lá ou não? Eu não sabia de porra nenhuma. Ai, cara. Pega o meu carro, vou lá pra Jalenô, seguindo uma equipe, os oito viados, tudo junto. Homossexual, a gente não pode falar viado, homossexual. Todo mundo junto, você vai falar assim, caralho. O cara me maquiando, falou, eu digo, velho, começa a porra aí, velho. Não, você ficar ereto naquela posição ali. A outra ali, ali. Na época ser trincado, filhinho. Se você ficar pronto logo, a gente mata essa cobra mais rápido. Ficar pronto é... Pau doido logo, você já vai logo. Se você ficar de pau doido, você já mata logo a cobra logo. E a seleção, a seleção? A seleção... Esse horário não pode falar, porra. A seleção brasileira. Vai dizer, você tem que ter que ter que ter que ter que ter filho. A seleção. Você tem que ter que ter que ter filho. Filho ou... Filho ou... É o Davi. Davi. Quando você vê o Davizinho, porra, é da hora. Não, Davi. Aí, porra, filha lá para nada. Filha lá para nada, porra. E aí, quando saiu? Ganho brasileiro de 98. Melhor jogador... Ganha bola de prata, melhor volante. Janeiro de 99, revista na barra. Ninguém sabia, irmão. Ninguém sabia. Os caras esperaram o momento certo para lançar o negócio. Janeiro, porra, lógico. Janeiro de 99, estampa. Eu estou lá na Bahia de Fera. Pô, quando eu volto para o Corinthians, é o Luxemburgo. Não é mais treinador do Corinthians, é o Oswaldo. Oswaldo é uma gente boa demais, não falou nada. Eleitora do Luxemburgo. O que você fez da sua vida? Ah, vai na sinuta, um vestido, blá, blá, blá. Só que começa no 99, a gente ganha a Copa América. Ganha de novo o brasileiro. Ganha o Paulista, ganha o brasileiro. Eu, de novo, arrebentando. Ganho a segunda bola de prata minha. Convocado direto para a seleção, jogando bem as eliminatórias, tudo. Copa América. E 2000 começa. Primeiro Mundial de Clube diferente. O Corinthians é campeão. Não deu tempo de jogar mal para a torcida pegar no meu pé, né? Jogando ao lado dos caras também, tudo cobra. Então, falando, não deu tempo de jogar mal para a própria imprensa ou a torcida do Corinthians, Gaviões, Camisa 12. Não tinha que falar, desde que você resolvia. Nada, pô, estava arrebentando, arrebentando. Não dava tempo. Aí, indo em programas que, normalmente, jogador de futebol não ia. E aí, que Deus eu tenha de novo, o Jô Soares. Programa do Jô. De frente com o Gabi. Elogio de todas as partes. Todo mundo. E jogando bem. Aí, 2000 são vendidos. Vou para Itália. Morreu o assunto. Eu brinco até. O Sheik deu um selinho no Isaac. Deu uma merda do caralho. O que você acha? Se você tivesse vivido tudo isso na revista e tudo mais? Se tivesse amassando a bola? Você acha que a imprensa ia... Talvez eu não estivesse aqui contando essas histórias agora com você. Você acha? A imprensa... É, porque, pá, você sabe que do céu ao inferno ia acabar com a carreira. Jogo rápido, né? Sorte com competência também, né? Não tem um pouco de sorte. Não, se jogou muita bola. Não, não. Se jogou muita bola. Mas a sorte também bate a sua porta. Tchau. Tchau. Waitado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.